Boa tarde meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Estamos em Jiquié, cidade do sudoeste baiano, aqui de junto do hospital Prado Valadari, encontramos baixa churrascaria ou boiadeiro de Josia, que vende todo tipo de comida caseira, churrasco, refrigerante, cerveja, tiragosto, toda espécie de tiragosto, carne assada, calabresa, todo tipo de carne, carne de porco assada, todo tipo de churrasco caseiro, aqui é uma churrascaria, restaurante, é o nome ali ó, baixa churrascaria ou boiadeiro, situado aqui, essa churrascaria está situada aqui, em frente ao hospital Prado Valadari, aqui de junto do hospital Prado Valadari, é tanto se vocês chegarem, ser recuperado do hospital, ter saúde e sair do hospital, aí você vai diminuir sua fraqueza, comendo no restaurante, churrascaria ou boiadeiro, aí todo tipo de comida caseira, comida gostosa, cafezinho de manhã, todo tipo de espécie de tiragosto, tem também uma cerveja gelada, todo mundo aí tomando sua cerveja, seus refrigerantes, todo mundo comendo, junto com as crianças, cada um está, os pais com seus filhos, as mães com seus filhos também, todo mundo servindo e dando um bom final de semana, que hoje é sábado, amanhã já é domingo e estamos curtindo o bom final de semana, eu já peguei o meu almoço, eu já almocei, graças a Deus, aqui nesse bar e churrascaria, o boiadeiro, situado situado na cidade de Jiquié, é a cidade do sudoeste baiano, no estado da Bahia, Oswaldo Soares de Souza, da cidade de Jiquié, estado da Bahia, para o VN Notícias, ative o sino e inscreva no meu canal, tudo ok, não deixe de quando você chegar em Jiquié, passe aqui ó, Coca-Cola, coca-cola, refrigerante, no baixo, churrascaria, o boiadeiro, olha aí, o emblema lá da coca-cola, o emblema da coca-cola, olha o pessoal lá, o garçom, servindo comida à vontade, Oswaldo Soares de Souza, ative o sino e inscreva no meu canal, na cidade de Jiquié, estado da Bahia, para o VN Notícias.